Música 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 Alô Oi chefe Ainda bem que você ligou Tô acabando de fa... Por que sempre trava nessa parte? Sei Pronto, temos um erro de gravação já pra... Colocar E agora? Ô seu Heitor, desculpa viu Aqui, o dog ele não quer ir pra casinha Ele é escroto, mó pinta de viado Sabe como é Música Então aqui, encerrando Este trabalho Para o Vale Humor Vou perguntar aqui a Luisa Martins Como é que foi Trabalhar com o Junior Vacari O Junior Vacari É um dos melhores Diretores que eu já vi Na vida Na história do cinema Ele é muito bom A produção inteira me recebeu super bem Não tem erro Junior Vacari é ótimo Eu adoro É o meu diretor favorito Tá no fundo do meu coração Então encerramos essa entrevista Com uma declaração Livre e espontânea De uma pessoa Que é uma trabalhadora assalariada No Brasil Fechou O Junior Pode me soltar aqui agora cara Já dei a entrevista Falei tudo o que você queria Pode soltar agora Ô Junior Vem cá Tchau